E aí Clash que é já agora? É Muito bom Os tugras com quem eu tive a jogar rank no outro dia eram todos malos, olha lá Estava com uma vontade de me aqui Mal entro no grupo de voz deles Ouça-se aquele porto de Tulesca e ouvi logo, iremos logo a punha Eu era para perguntar que são todos mortos, pois eles iam me quicar e eu não, chato, chato. Apesar que no outro dia, não sei quem estava aí, não sei quem estava aí e eu estava a falar normalmente. É um mal homem, é um mal-horre do caráter. Ah, claro. Me precisa ninguém para jogar. Não, 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 não. Onde ele está? O Rook já está para ir a 40. Goto. Fuuas, que botão até ali. Que voida ali, eita. Cowão, gás na janela. Eita. Cavend pounds never limites. Minha sarcшая플. Acura vem. Foda-se. Ah, ok. Cuidado aí, está aqui. Podemos estar, mas tens um gajo lá em cima na janela. E tens um em frente. Eu vou tentar matar o Hulk. A sério, está quase a morrer, a não ser que o Zoku tenha... Posto mais vida. Tu se patas esse gajo a fazer. E daí outro? Tchau. Tá...que eu não tiro isso. Ai tu a atirar a vida... Tchau, a atira a vida ao Hulk. O Hulk, eu acho que é muito bom. E aí, eu vou atirar a vida ao Hulk. Ele não era aqui. Não. A cena que eu queria pôr na janela. Não dá. É só o lado da janela. Em muitos e menos. O que é? 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 5 segundos. Resume segurar o container. Vamos lá, cara. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Tem um. Um. Ir para a puta, mata. Mata, mata, mata. E aí E aí E aí E aí E aí